Acho que esperei muito tempo. Você esperou pra quê? Pra dizer o que eu sinto. Eu sei que é muito estranho, mas eu gosto do seu irmão e gosto muito, Fanny. Ai, não brinca, jura? Achou que eu não tinha notado? Claro que eu suspeitava. E pode acreditar em mim, eu aprovo, tá? Eu gosto muito da ideia. Você vai contar pra ele? Não. E quer saber? Eu sou das que demonstra. Espera um pouco. Nando. Você me atalhou pela sua inteligência, não pela sua aparência. O quê? O. M. G. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deus! Ai... 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 Ai...